E aí, e aí, hoje aqui, fiz um vídeo ali no meu canal. Hoje aqui, ó, consegui, ó, completar o inventário do Tuong aqui. Ó, como prometido, vamos acordá-lo. Olha isso. Vamos ver a descrição dele. Tuong tem um pouco de dificuldade para falar, mas o comprimento dele sozinho é fundamental para a execução dessas melodias profundas. Então, quando a música é para todos os gostos, eles compõem linhas de contrabaixo deliciosos que estão a som de ir para ladar e isso é uma experiência multissensorial. A gente, né, tem que colocar assim na caixa, tá? Depois a gente acorda de novo. Bom, vamos comprar uma estátua dele, né? Nossa, eu vi. Tipo, o Tuong é quase agora. Tuong tá aqui. Agora vamos ver aqui o preço. Agora. Tá, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreva. Eu te fico para o programa de crescer no canal. E é isso. Tchau. 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 Tchau.